Vidente do capeta? Vidente do capeta? É a pergunta, vamos lá. Ô Caio, dentro desse assunto, é possível um ímpio ver o futuro? Claro. Sem que ele esteja sendo revelado por Deus? Claro, acabei de dizer... Ouvi meu pastor dizer que apenas Deus conhece o futuro. É porque o pastor quer que toda paranormalidade seja atribuída a Deus para que a paranormalidade dele ou as profetisas da igreja ou os chutes estatísticos futuros, os prognósticos chutados que eles fazem, que aqui e ali, como em qualquer caso, algum dá certo, ele quer que isso tudo seja atribuído a Deus, porque aí Deus fica vinculado a ele, Deus fala pela boca dele e você fica preso. Eu expliquei antes enquanto eu respondia. Ele quer endosso. É, mas eu acho que vocês não entendem, amigos. Porque eu expliquei isso. Enquanto eu falava sobre telepatia, eu fui dando os exemplos e falando quais eram as linhas de poder e manipulação e concluí dizendo isso. Presta atenção, meu amiguinho querido. O que mais que ele perguntou? Ele só fala, o pastor disse para ele... Não tem nada a ver nem com Deus, nem com o diabo. Tem a ver com a mente do homem. É, o pastor vai lá em Deus e quer... Porque tudo é maniqueísta, ou é Deus, quando não é Deus, é o diabo. Isso. Não, cara, o homem existe, a mente existe, o cérebro existe. Vamos combinar, né? Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. O diabo, eu nem penso nele agora. A minha mente pensa o dia inteiro. E eu penso que penso e sei que penso o dia inteiro. E quando eu faço coisas boas, eu dou graças a Deus, porque eu privilegiei a tendência boa dos pensamentos. E quando eu faço a coisa ruim, eu me otendo para o lado ruim, é porque eu, Caio Fábio, privilegiei com o pensamento as tendências ruins do que me passou pela cabeça. O diabo nem entra na minha reflexão. Eu sou o grande responsável. Embora eu não me glorie de nada, porque eu não tenho poder de nada, mas o que eu faço, eu faço. Se eu fui induzido e gostei da indução, eu tenho que gostar da indução do diabo para eu poder fazer o que eu faço. Se eu não gostar, eu não faço o que ele me intui a fazer ou me provoca a fazer. Todo dia eu não faço. Não, no fim, a responsabilidade é só minha, eu existo. Minha mente existe. A mente também tem poder, agora não tem poder. A gente entra num átomo, explode o átomo, arronda o mundo, acaba com a Terra, como é que a mente não tem poder? É. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. A religião é uma bosta. Quando a mente humana fica reduzida a essa caca, essa titica, tiram o cérebro e botam titica. Tem agora uma operação aí, você ouviu? Operação titica? Não, operação de cabeça. Opa! Tem um médico italiano que jura que já fez em macacos, sete ou oito. Transplante de cabeça? Cabeça. Corpos bons e cabeças ruins e cabeças boas em corpos ruins. Macaco com corpo bom e jovem e um outro macaco já velho, experiente, morrendo. Aí ele tirou a cabeça do outro macaco e enfiou no corpo do macaco jovem. Segundo ele, o médico italiano, esses macacos estão vivos. Ele está querendo autorização para franquistanizar isso nos seres humanos. Isso. Aí, para pegar e botar a cabeça de gente muito genial em corpos de pessoas que tenham morrido e a família doe o corpo para ser... Para aquela cabeça. Para aquela cabeça. Aí ele diz que é uma operação que custa milhões de dólares e que conta com 150 profissionais trabalhando simultaneamente para realizarem uma cirurgia. O que é isso, Caio? É. Mas ele garante que vai conseguir fazer, vai conseguir, com autorização ou não, ele vai fazer esse bicho. Ele vai torar o pau. Ele vai torar o pau. É. Agora imagina só. Ah. No dia em que isso acontecer, o quê? Vai acabar acontecendo, Broca. Vai acabar. Vai acabar acontecendo. Vai acabar acontecendo. Tudo acabará acontecendo. Tudo acabará. Tudo acabará. Tudo acabará acontecendo. Tudo acabará acontecendo. Então, quando acontecer, eu estava imaginando esses pastores que querem ser seres imortais. Sei, Caio. Você já imaginou o que é que é transplantar a cabeça de um monstro evangélico desse para um outro corpo jovenzinho e contar com esse cara mais 80 anos na Terra? Meu Deus. Apostar na dele. Aí, tocar de novo. Meu Deus. Sem imaginar que um cara desse possa... Vai perpetuar a sua doutrina. Já imaginou, Caio? O Silas Malafaia iria mudar de opinião, durou assim umas 500 vezes na vida. Ele já mudou umas 100. Ele vai trocar de nome. Ele vai passar para Silas Mais Lafaia. O Marcelo ia se chamar Mais Tarde. Mais Tarde. O dia Mais Tarde. Mais Tarde. Vamos para longe. Vamos juntos. Imagina, Caio Fábio. O que não falta é mula sem cabeça para adotar a cabeça desses caras. Vem me ver TV. O canal é você. Sim Tarde. Tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto